E aí pessoal, estamos aqui com o Edgazinho do canal Edgai Cadu, né? Visita a gente vai andar agora de bicicleta. Continua dando visualizações, tá pessoal? E já, e like nos nossos canais. Ó, se inscreve nos canais. Segundo é frente. É. Pepepepepe. Meu querido amigo Edgazinho, a gente sempre foi os melhores amigos, né? Desde os 5 anos de idade. Bora! Acelera essa motocam. A gente ama vocês pessoal. A gente ama vocês ó. Chapuleto Live. Dá like no vídeo, tá pessoal? Tchau gente, um beijão. Tchau.